Fala pessoal, tudo bom? Alessandro aqui do canal Contabiliza. E aí, o microempreendedor individual, o MEI, ele vai ter a possibilidade de fazer mais de uma contratação desse empréstimo agora de R$ 3.000,00 que a Caixa Econômica vai oferecer? Será que isso é possível fazer mais de uma contratação? É justamente sobre esse assunto que eu vou comentar agora nesse vídeo. Então, continue aqui comigo. Olá, tudo bem? Financiamento, linha de crédito, sim, digital. Essa possibilidade que foi implementada agora pela medida provisória 1107 para que o microempreendedor individual e também as pessoas físicas pudessem fazer esse empréstimo de até R$ 3.000,00. Mas antes que a gente entre nos detalhes, se é possível mais de uma contratação, vamos entender melhor o que se trata essa linha de crédito para você ficar bem à parte da opção, os detalhes dessa linha de crédito. Então, vamos lá. Programa de microcrédito digital para o MEI e para as pessoas físicas. O governo tem a intenção com essa linha de crédito, fomentar ali e oferecer um empréstimo para aquelas pessoas que estavam ali fora dos empréstimos tradicionais por algum motivo. E a gente vai listar aqui. E o principal motivo entre eles é que a pessoa pode fazer essas linhas de crédito, mesmo ela estando negativada, ou seja, ela tem alguma restrição ali, alguma coisa que impeça o fornecimento de crédito para ela dos meios tradicionais, seja alguma dívida, alguma restrição no CPF, no CNPJ, enfim, não vai haver essa barreira, pelo menos na teoria, para que seja fornecida essa linha de crédito. Mas vamos lá. Qual é o valor que vai ser fornecido para cada situação? Para as pessoas físicas vai ter um empréstimo de até R$ 1.000. Para os microempreendedores individuais, os MEIs, até R$ 3.000. Qual vai ser a taxa de juros cobrada? Muito importante saber a taxa de juros. A taxa de juros é de a partir de R$ 1,95. Então, a partir de R$ 1,95 para as pessoas físicas e a partir de R$ 1,99 para os MEIs. Então, muito atento à taxa de juros aí, porque você vai verificar quanto que você vai pagar de parcela e, no final das contas, quanto de juros total você vai ter que pagar. Mas você vai ter que pagar em quantas parcelas? Pela lei, pela medida provisória, foi estabelecido que você pode pagar esse crédito em até 24 parcelas mensais. Então, você vai ter aí dois anos para estar quitando este empréstimo. Ele vai estar disponível, se você for hoje na Receita Federal, talvez você esteja vendo esse vídeo antes dele ser disponível. Mas a disponibilidade dele está prevista para começar, ou já começou, você como está vendo esse vídeo, a partir do dia 28 de março. E vai ser de uma forma diferente para você que é pessoa física e para você que é um MEI. Essa disponibilidade vai estar mais fácil para as pessoas físicas, né? Elas vão poder fazer isso através do app do Caixa Tempo, então vai ser bem mais prático, você faz ali a solicitação. Já para os MEIs, os microempreendedores individuais, ainda não tem ali uma disponibilidade fácil de você fazer pelo aplicativo. Ainda é necessário que você se dirija até uma agência da Caixa Econômica Federal e lá você faça a solicitação desse crédito pessoalmente. Lá na Caixa pode ser que seja exigido ali dados da sua empresa, comprovação de qual que é os seus faturamentos, enfim. Não é tão simples assim. Vai ser exigido, sim, alguns documentos ali para que seja liberado esse crédito para você. Mas os detalhes principais que eu quero comentar nesse vídeo aqui. Primeiro, não são para todas as pessoas físicas que esse crédito vai estar liberado, então muito atento a isso. Eu li aí alguns vídeos de pessoas simplesmente não falando sobre esse detalhe. Porque lá na medida provisória, fala que esse crédito, essa linha de crédito, sim, digital, ele é destinado àquelas pessoas físicas, para os microempreendedores individuais, que eles tenham uma atividade produtiva ou uma atividade de prestação de serviço. Então é o primeiro ponto. Então a pessoa física não basta simplesmente ser uma pessoa física, que é a conta dela ali. Ela precisa estar exercendo alguma atividade produtiva ou de prestação de serviço. Para os microempreendedores, isso está meio subentendido, né? A pessoa tem um CNPJ, ela tem que estar exercendo uma atividade, sabe correto? Não é bem assim. A pessoa pode ter o CNPJ, mas simplesmente ela está ali só para pagar o INSS. Ela tem que, de certa forma, comprovar que ela está exercendo aquela atividade. Então, se você tem o MEI apenas para pagar o seu INSS, digamos assim, Então, se você tem o seu MEI ali só para pagar o INSS... Então, se você está usando o seu microempreendedor individual apenas para pagar o INSS, você não vai ser agraciado com essa linha de crédito. Como eu comentei, tanto para a pessoa física como para os microempreendedores individuais, você precisaria, precisa estar exercendo alguma atividade remunerada, alguma prestação de serviço ou atividade produtiva. E o ponto mais importante, que foi aquela pergunta que eu disse no início, o MEI, o microempreendedor individual, ele vai poder fazer mais de uma contratação dessa linha de crédito? A resposta é sim, o MEI que o empreendedor individual vai poder, desde que ele passe por um curso técnico profissional ali, e esse curso ainda vai ser definida as regras de como ele vai ocorrer, qual é o período, pelo ministro de trabalho e previdência, essas regras ainda vão ser definidas, isso é estabelecido ali na medida provisória, para que o MEI, ele possa fazer novas contratações desse teste. Quando ele pegou 3 mil reais, conseguiu ali pagar em um ano, 12 ou 6 meses, ele vai poder renovar esse empréstimo, pegar mais valores ali dentro das regras desse microcrédito SIM digital. Beleza, pessoal? Eram essas dúvidas que eu queria passar para vocês, detalhes sobre esse crédito digital. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, até a próxima! Tchau!